eu vou apresentar um pouco a vocês sobre o xe351 que eu já fiz um vídeo mas o sol estava muito forte no dia não deu para mostrar bem mas agora vou mostrar a máquina para vocês valeu meu amigo essa aqui tem um engate rápido na concha aqui ó lá dentro funciona tem a lâmina né que eu mostrei também né vamos lá os compartimentos tanque de combustível aqui tem hidráulico aqui ó cima do tanque hidráulico aqui essa tampa você vai abrir ela assim ó vou mostrar aqui ó mostrar aqui ó fechou aí você não consegue abrir rodou aqui ó apertou ela destrava eu tô com a mão só mas viu aí né ó destravou abriu ela trava aqui ó trava ali para botar o diesel isso aqui dá a impressão que abre mas essa tampa aqui não abre não chassi dela aqui ó essa que a esteira de borracha esse compartimento aqui onde fica os radiadores né radiador de água ar-condicionado bateria chave geral é fio de checador aqui ó o reservatóriozinho de aditivo do radiador filtro de ar essa tampa aqui ó vou mostrar aqui como é que ela abre aqui ó destravar aqui ó e aí ó ela abre aqui eu tenho que tirar essa tem que tirar essa travinha aqui pra ela abrir ó aí você tiver essa travinha aí você abre ela e ali já cai automático a travinha ali também o motor Yamaha né dessa máquina filtro de combustível ó esse esse filtro e esse filtro aqui ó filtro lubrificante do motor aqui ó esse aqui ó aí o óleo do motor vamos botar aqui o 15w40 é o mesmo óleo né compressão do ar-condicionado a tampa do motor também ó deixa eu tirar aqui a tampa do motor viu ali como é que ela abre né vai abrir nessa tranca aqui deixa eu ver essa aqui fechada essa aqui fechada ó peraí essa fechada não ó essa fechada aí você não consegue abrir a outra né entendeu é por isso que tem essa essa tranca aqui tá trancada aí não tem acesso a a travinha para poder abrir ela se não se não abrir aqui primeiro entendeu vamos lá dentro aí aqui também deixa eu mostrar aqui aqui também ó tá o o é a bombinha de levar levantar a cabine para poder se dar manutenção no distribuidor e no motor também acredito que dá para ver ela vai ela vai levantar para cá nesse sentido aqui ó aí ou seja a concha o o a parte da do braço tem que tá abaixado né aqui ó dá para ver por aqui outro outro momento vou fazer um vídeo com ela basculhada aí aqui vou mostrar um pouco lá dentro agora ó ó abrir aqui no sistema aqui dentro né ó pedalzinho tá isso aqui é para você ter mais espaço você não quiser pisar com com o pé tiver trabalhar só com a mão aqui ó trabalha aí você quiser usar o pé você vai e abaixa aqui entendeu aí o aqui ó ó o operador que vai dizer aqui também só para apoiar os pés apoia os pés também é o o o os é aqui é o comando do implemento entendeu comandos implementa aí vamos atar o comandos implementa só esse lado de cá pessoal, tá vendo aqui ó aí vai ser o comando de implemento aqui, aí tem que levantar aqui pra poder funcionar o joystick esse aqui é o da da lança da concha e o de cá também ó, e esse daqui, como eu falei no outro vídeo esse é o da lâmina ali ó, o comando da lâmina lá ó, pra cima ou pra baixo só, e os comandos internos da máquina né, o painelzinho tá aqui do ar condicionado, vou ligar a chave aqui ligar a chave dela painelzinho bem simplesinho de mexer, ar condicionado ligar ele temperatura se regula aqui funcionar ele deixa eu dar uma buzinadinha aí ó você tem aqui as informações do combustível o nível a temperatura da água né aí você apertando aqui ó você tem acesso as informações de uso né da máquina informação sobre o operador você aperte 90 aí você tem ó bateria RPM do motor ó pra acelerar um pouquinho só pra ver ó aí RPM do motor temperatura da água do motor e aqui não tem mais outra informação pra voltar aperta o livrinho de novo ó e ela volta normal a tela essa máquina aqui tá com 15 horas entendeu 15 horas isso aí o sistema hidráulico vai funcionar aqui ó vou desligar ela aqui aqui também se você quiser cortar o som das esteiras aqui ó ó cortar o som das esteiras ó não vai funcionar ó tá vendo aí se eu fizer isso ó vou ligar aí ela vai apitar ó entendeu aqui você vai desligar desligar ó quando você aperta isso aqui ó é pra poder movimentar o hidráulico ó hidráulico aqui e não tem muita muita coisa diferente não aqui tá atrás no compartimento né vou botar alguma coisa ela já vem com o som aqui ó já vem com o somzinho de fábrica as boquinhas já tá instaladas aqui é onde bota o o extintor de incêndio aqui é de emergência do vidro não mais é isso aí turma valeu um abração siga a gente aí deixa o seu like deixa o seu comentário um abração boa tarde